Vai, 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 vai. Os cursos estão tudo sendo excluído, mano. Todos os cursos de marketing digital. Chegando aqui na casa da minha avó pra tomar um café agora. E eu vou contar pra vocês o que foi que aconteceu. Essa parada aí de, mano, uma par de cursos sumiu da Hotmart. Foi banido, escolhido. Vamos trocar uma ideia sobre isso. E aí, sua avó? Tem cafezinho pra nós? Cafezinho da vózinha agora aqui. Melhor coisa do mundo. Até daqui a pouco. É, depois que o Carlinhos, Maias e vários outros influencers começaram a postar ganhe dinheiro fácil, sem fazer nada. Você vai ficar rico da noite pro dia. Do Carlinhos, Maia, realmente, eu não sei se é verdade ou não. Só que, de muitos outros influencers, eu já vi postando promessas milagrosas. Os caras estavam oferecendo curso de marketing digital. Do mesmo jeito que os piramideiros oferecem pirâmide, velho. A parada tava sujando o nome da Hotmart. Eu acho que foi por isso que a Hotmart tomou essa decisão aí de fazer a limpa. Então, vamos trocar uma ideia sobre isso. E a parte boa é que hoje, ostentação, vai ser as pessoas que têm um curso de marketing digital na Hotmart depois dessa linha. Então, se você quer ver o que eu recomendo da Hotmart sobre marketing digital, conteúdo pesado mesmo, vai ter o link aqui. O primeiro link que vai estar aqui na descrição. Você vai cair lá na página dos produtos que eu recomendo dentro do meu site. Pra você poder dar uma olhada lá, dar uma analisada. Embaixo desse link vai ter um outro link pros produtos gratuitos que eu ofereço. E-books, mini cursos, enfim. Se você não tem dinheiro, começa com conteúdo grátis. Acessa lá que eu vou pegar um café pra nós trocar essa ideia. Como você pode ver, não foram exatamente todos os cursos de marketing digital que foram escutados da plataforma. Mas eu chuto aí que uns 90% saiu fora. O que aconteceu? Muita gente tava subindo o curso com um conteúdo muito raso na Hotmart. E basicamente, o que os caras ensinavam no curso era como você vender o próprio curso. Então ficou uma parada meio que os caras estavam piramidando o marketing digital, velho. Porque você faz um curso que você ensina a vender seu próprio curso. Aí a pessoa que compra seu curso consegue vender ali pro ciclo de amizade delas. Pra umas duas ou três pessoas. E essas outras duas ou três vende pra mais duas ou três. Só que essa pessoa depois que faz uma ou duas vendas, não consegue vender nunca mais. Por quê? Não aprendeu a fazer marketing digital. Só aprendeu a fazer uns stores ou uns status. Um spamzinho de leve. E acaba fazendo algumas vendas assim. E depois nunca mais vende. Eu já vi muito caso assim. Muitas pessoas já entram em contato comigo e falam Pô, fiz a primeira venda e nunca mais vendi. E ia ver que o curso só ensinava como fazer venda ali pra quem você conhece. Não te ensina a trabalhar com o mercado de verdade. A galera fica vendendo facilidade. Ah, você vai ficar milionário da noite pro dia. Vai ganhar dinheiro fácil. Isso, aquilo. E porra, não é bem assim que funciona não. Faz um ano que eu tô batalhando aqui no canal do YouTube. E ele tá começando a ter um crescimento agora. Tá começando a me trazer um resultado agora. Só que é um ano postando dois vídeos por semana, meu querido. E ainda é pouco, porque tem gente que posta muito mais. Então nessa onda aí de bloqueios, alguns cursos bons acabaram rodando junto, né? Com os cursos que eram só como vender o próprio curso. Teve curso bom que rodou também, que eu fiquei sabendo. Eu não vou comentar sobre nenhum curso, porque isso é uma parada muito polêmica. Aí, pô, eu quero ficar bem neutro nessa parada. Mas os cursos que eu indico, nenhum deles foi bloqueado. Pode ver que realmente eu sempre prezei por um puta conteúdo. Às vezes muita gente, já vi muita gente falando mal do FNO, por exemplo. Ah, é aula de uma hora, é curso muito longo. Mas, pô, é marketing digital de verdade. É construir estrutura. É estudar, é aprender. É trabalhar pra caramba pra conseguir realmente criar um negócio. Não é igual fritar pastel, mano. Que em três minutos você consegue, que você aprende da noite pro dia e já fica milionário. Se você entrar no link que vai estar aqui na descrição, que é a página que eu criei dos cursos que eu recomendo, você vai ver que o FNO tá em primeiro lugar. Tá em primeiro que o meu curso, que o meu curso também não foi banido. O FNO, ele é mais completo que o meu curso. Tem quase 500 aulas no FNO, cara. Então, você aprende tudo pra construir realmente uma estrutura de marketing digital pra trabalhar de maneira séria no mercado. O meu curso, que é a Comunidade Afiliados de Sucesso, a ideia era só criar um grupo pra poder ter uma galera mais engajada ali no WhatsApp, trocando experiências. Só que acabou tomando outras proporções. Eu comecei a gravar várias aulas, criei área de membros. Hoje tem um módulo específico lá, que é o ensino como anunciar no Bing Ads como afiliado. E é uma estratégia que tem dado muito certo. O meu curso, por enquanto, ainda não sofreu, não foi banido. Até porque eu nem ensino como vender meu próprio curso. Tem a afiliação lá, só que eu montei a minha estrutura, o meu curso, baseado num Instagram de plantas que eu fiz. Hoje já passou de 100 mil seguidores, só com estratégias orgânicas. Então, é isso que eu ensino. Se você tem um negócio, se você vende celular, se você vende sapato, qualquer coisa que você vende, se você tiver muitos seguidores no Instagram, souber atrair esse público, você vai vender muito mais. É basicamente isso que eu ensino. Eu não ensino vender o próprio curso no meu curso. Mas, Vitor, e agora? O que vai acontecer com quem já comprou esses cursos e com as comissões de quem estava vendendo esses cursos? Bom, você não precisa se preocupar que seu acesso na Hotmart vai continuar nesses cursos. Normalmente, as aulas vão continuar, não vai mudar nada. As comissões que você tem para receber continuam normais. Os cursos da Hotmart continuam normais, porque tem curso de tudo lá. Não é só curso de como ganhar dinheiro, fique rico da noite para o dia. A gente tem curso de todo nicho, velho. Esses dias eu achei um curso de Minecraft, de como fazer construções no Minecraft. Eu me afiliei, eu tenho um canal lá no YouTube de games, eu vou começar a fazer uns vídeos de Minecraft e vou vender esse curso. É assim que funciona. A gente cria conteúdo para poder vender um produto. Então, a Hotmart continua normal, comissões continuam normal, o seu acesso aos cursos que você já comprou continua normal. Porém, infelizmente ou felizmente, não sei ainda, muitos cursos foram banidos da Hotmart. Essas pessoas vão procurar outras plataformas. Eu achei que ia migrar todo mundo para Monetize e Eduz, porém eu já escutei falar de mais umas duas ou três plataformas aí que eu nunca tinha ouvido o nome. e estão chegando no mercado para abraçar essas pessoas aí que, querendo ou não, as pessoas se sentiram meio que lesadas, né? Porque foi da noite para o dia, sem aviso prévio. Imagina se o trabalho que você investiu lá, se dedicou, simplesmente desapareceu. Eu não estou aqui para falar quem está certo e quem está errado, mas a gente tem que tentar entender os dois lados da moeda, né? Mesmo quem tinha cursos de qualidade extremamente ruim, para ser mais sincero, mesmo quem tinha uns cursos que eram uma merda, essas pessoas também devem estar sentindo, se sentiram lesadas, devem ter ficado tristes. Quem sou eu para julgar alguém, né? A Hotmart continua, cara. O trabalho como afiliado continua. Quando você tem uma estrutura, você consegue contornar esse tipo de situação. Principalmente, ó, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho hoje mais de 50 artigos, eu tenho mais de 80 vídeos publicados no YouTube. E todos esses artigos, todos esses vídeos, eles têm um link na descrição que apontam para algum lugar. E a maioria deles para o curso do Fórmula Negócio Online, né? E recentemente, só que eu criei aquela página de cursos recomendados e tal. Mas aí o que acontece? Vamos imaginar que amanhã ou depois aconteça alguma coisa e o Hotmart simplesmente, o Fórmula Negócio Online simplesmente saia da Hotmart. E todo o trabalho que eu já fiz, link em vídeo, nos artigos, os e-books, que milhares de pessoas já baixaram meus e-books gratuitos, eu vou perder todos esses links, vai ficar tudo quebrado, meu Deus! Mas não, cara. Quando a gente tem uma estrutura, a gente consegue até prevenir esse tipo de coisa. porque eu uso um plugin, a maioria das pessoas que tem uma estrutura, tem um plugin chamado Pretty Links, Pretty, Pretty Links. Nossa, o inglês está embaçado, hein? E esse plugin, basicamente, você cria o link, faz um redirecionamento. E a hora que você quiser trocar, você troca. Então, vamos supor, eu criei um link lá, todos os links dos meus e-books, essas coisas, estão apontando para a página de vendas do Fórmula Negócio Online. Vamos supor que o Fórmula Negócio Online saísse da Hotmart, seja por qual motivo for, e fosse para uma outra plataforma. Basicamente, eu ia na outra plataforma, ia me cadastrar, ia me afiliar, pegar o link e, simplesmente, nesse Pract Links, eu ia substituir, trocar o link antigo pelo link novo e nada ia mudar nos e-books, nem nos meus vídeos, nem nos meus artigos, ia continuar tudo normal. Essa é a vantagem de você ter uma estrutura, porque tem coisa que você não pode controlar, os fatores externos você não controla, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Agora, dentro da sua estrutura, você controla tudo. Você controla seus artigos, você controla seus links, você controla o seu conteúdo, tudo, tudo, tudo. Lá você manda. Eu falo que a sua estrutura é sua casa. Agora, tem um canal no YouTube com 50 mil inscritos. Legal, muito bom. Porém, o canal não é seu, o canal é do YouTube. E se o YouTube, de hoje para amanhã, resolver que você não deve mais ter aquele canal, ele simplesmente exclui. Você não tem o controle sobre isso, mas tem que usar. É claro, eu estou usando aqui, você está vendo esse vídeo. E Instagram, tem um Instagram com 200 mil seguidores. Instagram não é seu. Se o Instagram resolver que você não vai mais ter aquela conta, ele simplesmente exclui. Rayamper deu uma conta com um milhão de seguidores. E por que ele não sofreu? Porque ele tem estrutura. Ele tem o blog, ele tem a lista de e-mail de quase todos os contatos dele. Quando você tem uma estrutura, os fatores externos que você não pode controlar, não conseguem abalar tanto assim o seu negócio. E isso que aconteceu ontem com a Hotmart, infelizmente, abalou o negócio de muitas pessoas, de muitos produtores, de muitos afiliados, eu tenho certeza. Porém, afiliados com estrutura, é só você ir lá no seu Prat Links, trocar o link e está tudo certo. Vai continuar tudo normal. É vida que segue. Bom, vou terminar meu café. Até esfriou, cara. Aqui que eu estava... Eu me empolguei falando aqui com a câmera. Eu gosto da câmera. Meu café até esfriou. Vou pegar mais um café. E é o seguinte, se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve. Vai aparecer dois vídeos aqui agora para você. Um vídeo eu estou indicando, o outro é uma indicação do Hotmart. Vai lá, confere. E até daqui a pouco, no próximo vídeo. E até daqui a pouco,